Aplausos 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 Tempo, é de 54... A prova é a primeira que entrará em prova. Bruno Gonçalves, Raízes, o rei. 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 E está tanteia, agora está com medo! E está com medo, porque a gente tem uma quinta dorosa, e eles fizeram ficar muito! Acha de um bom prova, prova limpa! Prova sem erro! É uma primeira prova, quando elas vieram embora, porque as vezes o Deus tem uma pequena prova! Agora, se os avalentes quiserem comprar em dinheiro, matam a palma-se de casa. Se tem assim, tem um pouquinho de conta. Ah, vai, vai! Vira! Viva! 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 O presidente pilqueiro, com o seu mini vermelho, fazer um bocadinho de mar... Já lá vem, já lá vem reveal, June... Primeira, segunda. A dobra é ação... reapp struck. Pera. Cuidado com alguma coisa ositu危igiam... Obrigado. 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 Obrigado.